Todo mundo sabe que produzir conteúdo no Instagram é com certeza uma das melhores formas de começar a ter um crescimento sustentável dentro dessa rede social. Bom, isso tudo começa porque quando as pessoas vão tomar uma decisão de te acompanhar ou não, elas levam em consideração, primeiro, de onde, o que fez com que ela chegasse até seu perfil. Então, esse é o primeiro fato relevante porque muitas pessoas podem chegar até seu perfil por conta de um outro conteúdo ou elas podem chegar por indicação também. Eu não vou falar sobre o contexto de indicação porque ele não vem ao caso aqui. Agora, as pessoas vão também definir se vão ficar contigo ou não por conta do conteúdo que levou elas até seu perfil e o que tem de conteúdo dentro do seu perfil. Porque a pessoa tem que entender minimamente que aquele conteúdo que fez ela começar a te acompanhar não é um conteúdo que vai continuar acontecendo dentro do seu perfil. E é por isso que vocês, né, que estão começando ou quem não está começando, mas que está tendo problema na produção de conteúdo, esse vídeo é para você. Que eu vou te ensinar exatamente o que você, quais são os pontos que você precisa levar em consideração para ter uma boa produção de conteúdo dentro do seu perfil no Instagram. E antes que a gente possa começar o vídeo, né, aqui é um vídeo do YouTube, é aquilo que a gente sempre pede, eu vou pedir para você se inscrever aqui, até deu uma travada, né? Pedir para você se inscrever nesse canal, essa é a única garantia que fará com que você continue recebendo vídeos como esse. Vídeos com a finalidade de fazer com que você coloque mais dinheiro no seu bolso através da sua rede social. É isso que você quer, eu tenho certeza que é isso que você está buscando. Muitas pessoas até podem, né, querer fama, e eu entendo, mas o resultado da fama também é dinheiro. Então é isso que eu te ensino aqui dentro desse canal, se você tem interesse nisso, se inscreve e agora bora para o vídeo. E o primeiro ponto é que a produção de conteúdo, ela serve, primeiro, ela serve para gerar autoridade para você. Ela serve para fazer você crescer, ela serve para você gerar conexão com a sua audiência e ela serve para te fazer vender. Esses são os quatro principais papéis do seu conteúdo. Eles precisam fazer com que isso aconteça, porque se isso acontecer, a gente garante que as pessoas estão tendo todos os tipos de conteúdo fundamentais para que elas, né, se tornem, além de seguidores, mas se tornem também interessados no que você tem para oferecer. E é isso que a gente quer. Então, primeiro você tem que considerar esses quatro tipos de conteúdo. E depois disso, a gente parte para o primeiro passo de todos, que é definir a sua linha editorial. A gente tem outros conteúdos sobre linha editorial aqui, eu vou falar de uma forma mais breve e resumida. A linha editorial é basicamente quais são os tipos de conteúdo que você vai publicar, os temas, os assuntos, né, a profundidade que você vai falar de cada uma dessas coisas. Exemplo, na minha linha editorial, eu falo majoritariamente sobre Instagram. E também falo um pouco, né, sobre redes sociais como um todo. Falando sobre novidades, falando sobre, né, a conexão com o público. E aí sai um pouco de rede social, porque a gente também fala de gente, né, porque a rede social basicamente é composta por gente. Então, a gente fala de assuntos específicos de rede social, ferramentas, mas a gente também fala de gente, da composição que faz, né, o teu Instagram ou tua rede social ter resultados. Então, a gente fala disso, mas eu também falo sobre o meu lifestyle, também falo sobre os meus relacionamentos interpessoais, eu também falo sobre o que eu gosto de fazer, meus hobbies, também falo sobre as minhas histórias, falo sobre mim. Porque é uma coisa muito importante, é construir a conexão com a audiência, né, não adianta só você ter lá um bom conteúdo, que te traz autoridade, se as pessoas não conhecem muito sobre você também. Então, é importante, aí a sua linha editorial, ela vai pautar até onde você vai com o seu conteúdo. Então, vamos supor que você venda carros, ou que você seja, né, um mentor. Vou fazer esses dois exemplos. Se você vende carros, o seu interesse é conquistar seguidores, né, que tem um interesse em carros, não adianta nada você começar a falar sobre cerveja, bebida, boteco, festa e por aí vai. Isso são coisas que você até pode gostar, mas que elas têm que ficar pessoais. Elas não têm que ir até o seu público. Você precisa falar majoritariamente sobre carros, sobre as novidades dos carros, sobre, né, carros lá fora, sobre os carros que você tem para oferecer, diferenças entre carros e por aí vai. A gente tem várias coisas para falar de carros. Agora, vamos supor que você é um mentor. Você é um mentor, você precisa de posicionamento. Então, vamos supor que você é de uma corporação, você tem alguma grande empresa, né. Se você tem alguma grande empresa, você precisa falar sobre pessoas, processos, liderança, gestão e por aí vai. Você vai ter vários assuntos aqui. Você também pode falar da sua vida pessoal, né. Como que ser um líder de uma empresa ou como ser um grande mentor de pessoas te ajuda na sua vida pessoal. E aí você pode linkar a sua vida pessoal aqui também. Mas você não pode chegar no seu Instagram e fazer Reels, por exemplo, né, de trends e dancinhas. Porque é bem possível que isso daí vá fragilizar a sua imagem. Então, olha só a preocupação. Tem um limite, entende? E existe o limite, o limite precisa ser claro para você. O limite é o seguinte, tem uma palavrinha, uma frase que resume o teu limite. Que é o seguinte, a pessoa que vê o conteúdo que você está postando agora, ela vai entender que quando ela chegar no seu perfil, aquilo ali significa uma peça de um grande quebra-cabeça ou essa peça, esse conteúdo que ela acaba de ver, não tem muita conexão com o todo. Porque se a resposta for não, você não pode fazer esse tipo de conteúdo. Ou pelo menos não deve. Porque você vai acabar atraindo uma quantidade de público, né, que não tem interesse real no seu tipo de conteúdo final. Porque você fez ali algum tipo de conteúdo só para viralizar, só para atrair mais pessoas. Mas essas pessoas que você está atraindo não são as pessoas que você deveria estar atraindo. Porque não são pessoas que vão te comprar. Então, é aqui que você define até onde você vai. A linha, né, editorial, ela vai até o limite que é as pessoas certas chegarem até o seu perfil. Segunda coisa, definir seu público-alvo. Com quem você quer falar? Quando eu comecei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu tinha muito bem definido com quem eu iria falar. Exemplo, se você olha para a minha comunicação, você pode ver que eu sou uma pessoa séria. Sou uma pessoa, né, que fala bem direto, que fala de uma forma simples. Que fala de uma maneira que realmente te entrega um conteúdo de valor e não fica te enrolando. Então, esses são alguns pilares que me ajudam a comunicar com o público-alvo que eu quero. Eu quero falar com pessoas, né, que tenham ali entre os seus 27 a 35 anos. E para mais, tá? Acontece. Mas a minha comunicação primordial, ela não é para jovens. Até porque você pode ver que quando eu estou falando, né, a forma que eu falo, ela é fugindo de gírias. E ela é uma comunicação, vamos dizer assim, mais séria. Essa comunicação me ajuda a conversar com o meu público-alvo, tá? Então, a forma que você está falando, está atraindo as pessoas corretas, porque isso reflete diretamente no público que vai começar a te acompanhar. A forma que você se veste, as pessoas que você se relaciona, os lugares onde você vai, tudo isso colabora para uma atração de um público. Agora, o público está certo? Porque se está errado, significa que você tem dado, né, vamos dizer aí, os inputs, que são as entradas erradas. Você está colocando coisas que não deveria para a sua audiência ver. E isso tem atraído pessoas erradas ou pessoas certas, a depender do seu objetivo. Terceira coisa é definir o seu quadro de publicações. Como eu falei no começo do vídeo, existem quatro tipos de publicações mais importantes, a qual eu chamo carinhosamente de coca. Por que coca? Porque coca define, define, né, os quatro tipos de conteúdos mais importantes, ao meu ver. Primeiro, conteúdo de conexão. Você precisa gerar uma conexão maior com a sua audiência, porque conexão é o princípio que faz o teu seguidor, ele liberar para que você faça uma oferta para ele. Segundo, conteúdos de objeção. Conteúdos de objeção são basicamente os conteúdos de venda. Se a sua audiência não sabe o que você tem para oferecer, ou se ela tem dúvidas, ela não compra. Terceiro, conteúdo de crescimento. Uma rede social saudável precisa crescer. É assim que o algoritmo funciona. Você precisa aprender a crescer, não só produzindo conteúdo, mas também entendendo técnicas de crescimento, que inclusive é o que eu ensino dentro do Nova Moeda 2.0, que é o meu método, né, que eu ensino para as pessoas como elas podem ter resultado com o perfil delas dentro do Instagram. E por fim, conteúdos de autoridade. As pessoas precisam acreditar que você é bom no que você faz, e possivelmente é um dos melhores no que você faz, porque a autoridade nas redes sociais é extremamente importante para que a pessoa tome uma decisão de compra. A autoridade, ela é importantíssima porque na linha final, as pessoas tomam decisões quando elas acreditam que elas estão diante de uma autoridade. Então, quando você é visto como uma autoridade, você acelera o processo de compra do teu seguidor. Depois, você vai definir os formatos que você vai produzir conteúdo. Cada pessoa tem uma facilidade na produção de conteúdo, e cada tipo de perfil, né, tipo de conta, prestador de serviço, influenciador, logista, vai ter um formato que é mais adequado. Então, se você é um influenciador, por exemplo, você certamente vai tirar fotos pessoais, você vai fazer conteúdos em vídeos, você vai fazer muitos stories, você vai fazer ali conteúdos em colaboração com outras pessoas, e por aí vai. Defina quais são os formatos que você vai bater e que eles vão casar com esses quatro tipos de conteúdo que eu passei, tá? Então, basicamente, aqui você tem que definir quais são os formatos que você vai utilizar. Eu, particularmente, sou um grande defensor do formato álbum, carrossel, que é aquele formato onde a gente pode publicar várias imagens uma após a outra. Ao meu ver, né, para quem faz um conteúdo que é um conteúdo sobre ensino, né, que eu estou ensinando as pessoas a atingirem um determinado objetivo, eu preciso de conteúdos em carrossel, porque os carrosséis, eles são conteúdos os quais eu posso colocar uma alta quantidade de conteúdo sem ela ser sentida. As pessoas não sentem que elas estão consumindo muito conteúdo, porque o conteúdo é dividido em partes. Então, eu pego um grande conteúdo e simplifico ele em imagens e isso me ajuda, né, a deixar meu conteúdo simples, mas ainda assim deixar um conteúdo que é um passo a passo, que é um grande ensinamento para as pessoas que estão do outro lado. Então, você precisa definir quais são os seus formatos. Talvez seu formato seja o álbum, ou talvez seja o estático, que é uma foto só, ou talvez seja um conteúdo em Reels que vá, né, obviamente, atrair o público certo. Tome cuidado com o seu Reels para ele não viralizar e acabar atraindo o público errado. E por último, você tem que criar um calendário editorial. Um calendário editorial é o que vai te ajudar nessa produção de conteúdo. Exemplo, quando eu defino lá que eu preciso produzir conteúdo seguindo o método COCA do Yeser, né, eu preciso saber também quais são as quantidades de cada um desses conteúdos. E aí eu te falo que, cara, talvez você precise de mais conteúdos que vão te fazer crescer, porque você não está crescendo. Ou talvez você precise de conteúdos que quebram as objeções, porque as pessoas não estão sabendo que você tem algo para vender. Ou talvez precise de conteúdo de mais autoridade, porque as pessoas estão achando que você está caro, ou elas estão demorando demais para te comprar. Ou conteúdo de conexão, porque você está com engajamento muito baixo. Então você entende onde está seu problema e com base nesse problema você define as quantidades desses conteúdos que você vai produzir semanalmente, tá? Pegue a sua semana e defina qual a quantidade de cada um daqueles quatro conteúdos que a gente definiu aqui. E dessa forma você está pronto para dar os primeiros passos. Você sabe muito bem o que precisa ser feito agora, você já sabe quais são os tipos de conteúdo, você vai escolher seus formatos e assim você começa a sua produção de conteúdo de uma forma extremamente intencional e estratégica. Bom, eu posso te falar que se esse vídeo valeu a pena para você, deixe uma curtida, porque essa curtida me ajuda a crescer mais aqui no YouTube e ajuda a fazer com que esses vídeos cheguem até mais pessoas e principalmente faz com que o algoritmo identifique que você gosta de conteúdos assim e continue te mostrando mais desses conteúdos. Bom, eu te agradeço muito por ter vindo até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida e até o próximo vídeo. Valeu!